O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A Páscoa nos convida à alegria. Em tempos de tanta penúria e dificuldade, é natural repetir a pergunta que os israelitas fizeram quando estavam no exílio. Aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Uma resposta que convence a essa pergunta, nos dá o apóstolo Paulo, quando escreve na prisão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Por que Paulo insiste tanto na alegria, mesmo estando preso? O motivo não é o sucesso na vida, a saúde em perfeito estado, a abundância de bens materiais, a prosperidade, a falta de preocupações, mas a certeza de que o Senhor está próximo. Esta certeza vem da experiência da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso, é possível alegrar-se. Ainda que o anúncio da Páscoa não tire todo o sofrimento do mundo, alegremos-nos, pois Cristo já inaugurou a nova vida. A vida nova do ressuscitado é a certeza da vitória sobre a dor, o sofrimento, a morte. Na celebração da Vigília Pascal, proclamamos a ressurreição com palavras que iluminam também o momento que vivemos em nosso país e no mundo. Tudo isto também deve ser iluminado pela ressurreição de Cristo. Eis as palavras do anúncio Pascal. Esta noite lava todo crime, liberta o pecador dos seus grilhões. Dissipa o ódio e dobra os poderosos. Enche de luz e paz os corações. Com outras palavras, assim diz o grande poeta Tiago de Mello. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Confiemos. Cristo ressuscitou. E nós renascemos com ele para uma vida nova, na esperança e na busca de novos céus e nova terra. Cristo ressuscitou. Alegria no Senhor. Feliz Páscoa. Começa agora Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa. Internautas do BOC News, nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. E nesta terça-feira, 12 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer, virtualmente, diretamente de Brasília, o colega jornalista Carlos Monforte, um dos principais âncoras do telejornalismo brasileiro e que está lançando seu primeiro livro, O Papel do Jornalismo Sem Papel. Onde ele trata, evidentemente, da transição do jornalismo no papel, das redações, da máquina de escrever, da lauda, daquelas redações fervilhando que o Monforte participou de algumas, como o Jornal da Tribuna em Santos, o Jornal do Estado de São Paulo, para a era digital, da internet, enfim, dos computadores e das redes sociais, toda essa transição que estamos vivendo na comunicação. E vamos falar sobre tudo isso com o nosso convidado, o colega jornalista Carlos Monforte. Bom dia, Monforte. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Lascaro. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar falando pra Santos, né? Da onde eu saí. Muito bom, muito bom. É muito interessante estar participando desse programa. É um dos filhos da nossa Santos, da Terra, da Pátria, que ensinou a caridade e a liberdade, né? Exatamente. Mais um Santista. Mais um Santista, é verdade. Que é motivo de muito orgulho para todos nós, Santistas, que ainda estamos aqui na Terra, né? Exatamente. Mas olha, Monforte, temos aqui também a participação do colega jornalista Fernando de Maria, que vai nos trazer agora as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Semana passada, o ex-ministro Celso Amorim, também Santista. Também Santista. Agora o jornalista Carlos Monforte. Obviamente Santista. Vamos aos destaques. Você que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com.br Jornal Boc News, o nosso canal do Youtube, youtube.com.br Boc News. É importante você se inscrever em nosso canal, no nosso Twitter, na Rádio Boc News, e é claro, ao vivo, no nosso site, BocNews.com. Aos destaques de hoje, que é o dia do obstetra. Lula reencontra antigos aliados do MDB durante jantar em Brasília. Presidenciáveis veem golpe de arquivira ao encampar plano do semipresidencialismo. Além da invasão da Rússia, o mundo tem sete guerras simultâneas. Quedo do dólar e fim de restrições reaquecem viagens internacionais. Cratera na Rua Goiás, em Santos, não tem previsão de ser fechada. Palmeiras voltou a campo na noite de hoje, a partir das 9h30, para enfrentar o independente petroleiro da Bolívia, no Allianz Parque. Agora a situação das estradas, nesse momento, operação 5x5, segundo a Ecovias. Ancheta com lentidão dos quilômetros 13 ao 11, na chegada a São Paulo. Situação das balsas agora, também sete embarcações operam entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera do lado de Santos, e 15 do lado de Guarujá. Agora são 20 minutos, aumentou um pouquinho, 20 minutos do lado de Santos e 20 do lado de Guarujá. Santos e Centro de Cavalho tem duas embarcações, com 20 minutos de espera, também segunda dessa. As câmaras da praticagem, na entrada do estuário entre Santos e Guarujá, neste momento, a bela imagem da entrada do estuário, a embarcação chegando e saindo do estuário, nesse momento, as câmaras da praticagem, e também as câmaras da Prefeitura de Santos, na Santos mapeada, para os nossos internautas acompanharem, especialmente ali, naquele trecho complicado da Rua Goiás, que não tem previsão para se restabelecer o fluxo. E vai demorar. Vai demorar, né Fernando? Exatamente. Pelo menos a explicação da Sabesp é de que vai demorar, a obra é complexa, enfim, uma cratera na Rua Goiás, ao lado do Colégio de São José, viu Monforte? Prejudicando o trânsito, uma confusão aqui no Gonzaga. Caminhão caiu dentro da rua. Uma cratera que a Sabesp, até os dias, não consegue nem saber o que é. Imagine você. Mas, enfim, são coisas aqui de Santos, só para te ter mais ou menos informado. Mas, Monforte, eu queria começar essa entrevista falando exatamente sobre o seu livro, esse primeiro livro, O Papel do Jornalismo Sem Papel, um título sugestivo, que dá margem a várias interpretações. Queria que você falasse um pouco sobre o livro, toda a fase de concepção, elaboração, e se você vai fazer um lançamento do seu livro aqui em Santos. Obrigado mais uma vez pela sua presença, viu Monforte? Bom, antes de falar do livro, quero falar que é muito gratificante ouvir informações, notícias, e ver Santos aí também. A minha mulher, por exemplo, estudou acho que 20 anos, ou 15 anos, por aí, no Colégio de São José. Então, esse problemácio aí no Rua Goiás estava no caminho dela. No caminho dela, é verdade. Ela ia a pé da Luiz de Faria para o colégio, e passava pela Rua Goiás. Claro, ali do lado. É. Bem ali o... Bom, é o seguinte... Pois é. Aí um caminhão... Bom, é o seguinte... A CPFL no buraco. Bom, é o seguinte... Esse livro, na verdade, foi feito ao longo da vida. Você vai pegando informações, vão acontecendo coisas, e você vai acumulando essa experiência e tal. E chega um momento... E você vai passando por transformações também. Eu passei por uma transformação pior do que essa de televisão para a internet, quando eu saí da tribuna, quando eu saí do jornal escrito, para a televisão. Para mim foi... Eu passei 10 anos em jornal impresso, tribuna em Estadão, depois eu fui para a TV Globo. Então, essa mudança foi complicada. Foi mais complicada do que a outra. A outra tem um parentesco, né? Essa daqui nada, né? De televisão para... De impressa para televisão não tem nada. Você tem que reaprender... Eu passei dois anos reaprendendo como é que faz jornalismo, que é outra maneira diferente de fazer. Bom... Daí fui acumulando coisas, casos, histórias, e eu fui lendo muita coisa, fui acumulando pesquisas, fui fazendo pesquisas, né? E daí chegou um ponto que eu falei, não, vamos pôr esse negócio no papel, vamos organizar isso aqui e tentar fazer alguma coisa interessante. Daí você faz uma, duas vezes, você tira, põe, faz um capítulo, joga fora e junta aqui, junta ali, faço isso, não faço aquilo. E chega um momento que você monta o livro. E por que esse título, o papel do jornalismo sem papel? O papel do jornalismo, porque eu acho que ele é... O jornalismo que nós fazemos, todo jornalista sério faz, é importantíssimo para a sociedade. Ele é a ligação entre o fato e a sociedade. A sociedade merece ter informação e merece ter essa informação séria, credível, né? Confiável, né? Então, o jornalista que é sério, ele faz isso, ele vai buscar informação e divulga essa informação, né? Leva essa informação, entrega a mercadoria, como a gente diz. Agora, seria um negócio simplíssimo, né? Você pega informação e distribui. Simples. Só que não, né? Você encontra aí mil problemas pelo caminho, você encontra... Você encontra problemas de horário, você encontra chefia, vontade do patrão, você tem um concorrente cada vez mais forte, e agora você tem as redes sociais que ajudam muito o jornalista, mas atrapalham bastante também. Também. na medida que essa liberdade dada às redes sociais, e é comum isso daí, né? É comum, não digo, mas ele é... é necessário esse tipo de coisa aí. Você tem a parte ruim dessa coisa, que é as notícias falsas, notícias não verdadeiras, inventadas, fake news. Então, você, o jornalista, além de enfrentar todos os problemas que ele tem que enfrentar, você tem que checar, rechecar e checar de novo a informação para você transmitir, senão você está transmitindo informação errada, você tem que contrapor, você tem que esclarecer, olha, essa notícia não é bem assim, é assado. Então, é um trabalho a mais que se impõe na vida do jornalista. Por que sem papel? Sem papel, porque eu acho que vocês estão todos vendo que os jornais estão se desmilinguindo aí. Não sei até quando eles vão existir. Tem gente que fala que até 2043 não existirão mais jornais impressos. Então, é sem papel. E sem papel também porque o jornalista agora divide a atenção com essas redes sociais, com as pessoas que não são jornalistas e se colocam na frente do jornalista para dar informação. Então, ocupam o lugar do jornalista. Então, é a preocupação é você tirar essa gente do caminho e explicar o que é fato real e vamos nós. Me diga uma coisa, você pretende lançar o livro em Santos, ou não? Eu não sei se é tão forte ou não. Eu nasci aqui em Brasília, no dia 28 do mês passado, e pretendo lançar em Santos. A editora está vendo isso, a editora é a Matrix, o Paulo Tadeu, que é o dono da Matrix, vendo isso, está agendando com alguma livraria em Santos, talvez da Martins Fontes, no Célio Gonzaga, para lançar o livro. Mas vamos ver como é que... Talvez em meados de maio eu lance o livro em Santos. Não apenas para os jornalistas, mas para todas as pessoas interessadas em comunicação, em jornalismo, esse livro de Carlos Monforte, O papel do jornalismo sem papel. O Monforte disse um título muito sugestivo, não é, Fernando? Dá margem a várias interpretações, como disse Monforte. Enfim, vamos aguardar, viu Monforte? Que em maio, então, já teremos... E, por favor, peça para a editora mandar aqui para nós, para a gente poder anunciar e divulgar bastante para o comparecimento das pessoas, dos colegas jornalistas, dos estudantes de jornalismo, enfim, para todos os interessados. Fernando e Maria. É importante. Particularmente, Monforte, você que tem passagem, obviamente, no impresso, em televisão, você acha que, realmente, o jornal impresso vai acabar? E o que ele precisa fazer para poder entrar? Hoje, a gente percebe muita gente lendo jornal tradicional, mas no seu próprio celular ou no computador, em formato PDF, alguma coisa nesse sentido, você acha que, particularmente, vai acabar o papel, o jornal impresso mesmo? E qual é o caminho, obviamente, nesse sentido? Aqui em São Paulo, por exemplo, praticamente só tem duas gráficas, a do estado de São Paulo e da Folha. E a Folha nem mais para terceiros está fazendo, só especificamente para a própria Folha de São Paulo, que, infelizmente, também fechou o jornal agora. Eu gostaria de saber a sua posição pessoal. Você acha que até 2043 ou até antes, enfim? Na verdade, o jornal está morrendo faz tempo, uns pouquinhos. Desde, não é de agora, desde a metade do século passado, os jornais e revistas, grandes revistas e grandes jornais americanos, europeus, e mesmo aqui brasileiros, estão deixando de circular. Aqui no Brasil, nós vimos o Jornal do Brasil morreu, o Jornal da Tarde desapareceu. Nos Estados Unidos, jornais centenários deixaram de existir. na Europa também, revistas importantes, que circulavam com 4 milhões de exemplares, e, de repente, sumiram. Então, eu acho que, ao pouco a pouco, eles vão dando passagem para outros meios de comunicação. O rádio, por exemplo, é importantíssimo. Já foi mais importante, mas é importante também, mas foi mais importante. Digo que vai desaparecer o rádio. Mas o jornal é muito caro para fazer o jornal. E agora, com esse negócio de meio ambiente também, plantação, muitos jornais compram o papel, o Brasil importa muito papel para jornal, de lugares que são feitos só para extração do eucalipto para fazer o jornal. Mas, mesmo assim, agride a natureza. Então, tem esse fator e tem o fator que é caro fazer o jornal. O maquinário é caro, tudo é caro. A distribuição é complicadíssima, caríssima. Então, o jornal que hoje chega na porta da sua casa de manhã ou você compra na banca de manhã já é uma coisa ultrapassada. Apesar de ser caro, de ter um trabalhão para fazer, é um produto caro e desatualizado. O que está de manhã na sua casa é um jornal de ontem, na verdade. As informações, a internet já passou na frente. A internet já ocupou esse espaço de dar notícia em primeiro lugar. Então, essas empresas que hoje controlam os meios de comunicação impressos, por exemplo, eles vão ter que se revitalizar, se reorganizar. Porque tem vários estudos já. Tem o estudo do Caio Túlio Costa, jornalista também da Folha. Ele passou um tempão nos Estados Unidos fazendo um trabalho exaustivo sobre os novos meios de comunicação, o modelo de negócios do jornalismo, do jornal. que vai ter que partir do zero e começar tudo de novo. Já tem grandes testes, experiências feitas com grandes jornais, como o New York Times, por exemplo, e outros jornais ingleses também, franceses. Eles estão tentando um caminho para fazer um negócio que seja lucrativo e que dê possibilidade de contratar gente e fazer um produto com credibilidade. Ao mesmo tempo, ao lado disso, você tem uma maneira de fazer jornal. A maneira de você se expressar, de você colocar a notícia no ar, vai ter que mudar. Já está mudando. Ela muda na hora que você passa de jornal para televisão e agora está mudando quando passa de televisão para a internet. A linguagem é outra. Essa nova maneira de se expressar ainda é uma maneira que você está procurando o caminho. Há um buraco, um vácuo interregno, como diz o Saigon Bauman, entre o que não é mais e o que ainda não é. Então nós estamos procurando uma maneira, mesmo o que vocês estão fazendo agora no YouTube, vocês estão fazendo dessa maneira de dar informação, de comentar fatos e tal, é uma maneira nova, mas mesmo dessa maneira está precisando encontrar um caminho diferente de você passar essa informação de uma maneira agradável, como as pessoas gostariam de receber. Acho que, de qualquer forma, a reportagem continua sendo fundamental. E uma reportagem bem feita, com apuração, com seriedade, buscando ouvir todas as fontes, todas as correntes. O que nós vemos muito hoje, sobretudo nas redes sociais, não é, Monforte? É simplesmente o partidarismo, quer dizer, a questão política. E aí é o vale-tudo. Me parece que é um vale-tudo, uma coisa assim terrível para a comunicação, para a informação, para as pessoas. O jornal, por mais dificuldades que tenha o jornal impresso, ele ainda é sinônimo de credibilidade para o leitor. O leitor, a sensação que a gente tem é de que ele, com o jornal impresso, no jornal impresso ele acredita, ele confia. Agora, na rede social nem tanto. Então, esse desafio é que está posto ao cidadão. Os jovens, por exemplo, nenhum jovem mais lê hoje o jornal impresso. Quem assina um jornal é a pessoa de idade. É a pessoa de idade que vai morrendo, enfim, o número de assinantes vai diminuindo. Ou seja, de fato, é um desafio imenso que está posto aí a todo mundo, a toda a área da comunicação, para que a gente pense e veja um futuro bem adequado para a comunicação de um modo geral. que realmente me parece que é esse grande desafio que está sendo posto, viu, Monforte? Mas eu ainda acredito que a reportagem, seja ela em que meio for, ainda é a melhor alternativa para a informação correta. Não, claro, reportagem é fundamental, mas é a maneira de fazer a reportagem que tem que mudar. Isso que é o modo de fazer a reportagem, a linguagem de fazer a reportagem, isso é que precisa se adequar aos novos tempos, é isso. É verdade, nós temos realmente um baita, um tremendo desafio. Eu queria agora saber de você, Monforte, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem, como é que você vê essa discussão que todo ano de eleição volta, que é o controle social da mídia, a regulação da mídia defendida por candidatos, enfim, como é que você vê esse tipo de proposta? Olha, eu sou contra essa regulação, eu acho que isso daí é uma maneira de você censurar. Agora, esse tipo de problema começa bem mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque isso é um problema de educação. Hoje nós estamos vendo que existe uma exasperação, um ódio visceral das pessoas que não ouvem os outros, acham que os outros são inimigos, a posição deles que é a correta. Então existe um ódio fantástico entre as pessoas que isso destrói qualquer tipo de discussão. não existe mais uma discussão política, existe xingamento, isso virou uma banalidade, você xingar o outro, destratar o outro, você gozar o outro na cara, kkkk, esse negócio daí é uma coisa imbecil. Você não existe mais uma coisa ponderada, moderada, vamos discutir e tal, não existe, esquece. Eu acho que esse ano vai ser complicado, talvez menos que a última eleição, porque existe um pouco mais de controle, existe uma tentativa de controle, mas vai ser braba a coisa, não vai ser fácil não. Eu acho que nós vamos encontrar problemas pela frente. Você acredita ainda numa terceira via ou a coisa está tão polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro e que não há mais espaço para o surgimento de uma terceira via, de alguém que venha com uma proposta que seja confiável e que possa se contrapor a esse clima de agressividade e de polarização que está posto na eleição presidencial? Olha, se diz que o otimista é um bobo, um tolo e o pessimista é um chato. Você tem que ser numa ponderação. Eu sempre acreditei numa terceira via, numa pessoa que pudesse levar o debate para um plano mais intermediário, não essa polarização que no final se encontra. só que hoje eu estou completamente desacreditado, não estou dizendo pessimista, estou desacreditado da política. Eu vivi política durante anos, praticamente morei dentro do congresso lá, ia todo dia lá, conhecia todo mundo, o cara do cafezinho, o cara lá do Salão Verde e tal, todo mundo me tratava como se estivesse ali sempre e estava mesmo. Eu já vi muita coisa acontecer, mas essa polaridade horrorosa que nós estamos assistindo, em detrimento do país, porque eu acho que qualquer um que for eleito não vai fazer um governo centrado, um vem com sangue nos olhos e o outro vai continuar como está, não acredito na terceira via, porque a polarização está muito grande. E as pessoas que estão se mostrando como aptas para construir essa terceira via, para mim não tem o menor crédito, não tem voto, não tem credibilidade, não tem estofo para enfrentar esses dragões aí. Você vê que até uma das manchetes que o Fernando trouxe aqui para nós, e o ex-presidente Lula reencontrando antigos aliados do MDB, antes de jantar em Brasília, é isso. ou seja, o Valdemar da Costa Neto presidindo o PL, como sempre, o partido do presidente Bolsonaro, ou seja, um parece que um depende do outro, um se retroalimentam os dois, parece que o candidato ideal, adversário ideal para o Lula é o Bolsonaro e vice-versa. O Valdemar da Costa Neto no poder é a vitória do trambiqueiro. E você imagina o Monforte com a maior bancada do Congresso Nacional, que hoje o PL tem a maior bancada. Veja quem nos representa, veja quem nos representa. Piorou muito, você que tem, obviamente, décadas aí de coisas assim, você que se fala que talvez estejamos com um dos piores ou pior congresso da história, você concorda com isso? Pior virar. É mais desanimador, então. Realmente o negócio é seríssimo. Não pode ficar pior do que já está. Pode, vai ficar pior do que já está. Essa é preocupante. Olha, essa é uma eleição de sui generis, porque realmente nós vamos ter um clima cada vez mais acirrado, de violência, de agressividade, e não dá para prever o que pode acontecer. Porque as pesquisas estão mostrando ainda o favoritismo do presidente Lula, mas de qualquer maneira com o presidente Bolsonaro também melhorando um pouco. Pode ser que a época da eleição chegue em condições quase que de igualdade, e isto então vai tornar a eleição ainda mais difícil e mais agressiva. Qual é a sua expectativa para essa eleição? Não sei, vai ser a pior possível, porque é o seguinte, parece que a coisa está funilando. Todo mundo tinha esperança no Morro, eu nunca tive. Eu acho que ele não ia ganhar, ele não tem experiência, ele não conhece aonde ele está se metendo, é um campo minado. Tanto minado que explodiu uma granada antes de ele dar o primeiro passo, já estourou a primeira granada, quase que arrancou-lhe o braço. Então eu acho que ele está fora, acho. Pneuminha, ele está fora já. Se por acaso ele fosse disputar e se por acaso ele ganhasse, isso daí é uma previsão remotíssima, ele ia durar três meses, porque o Congresso odeia ele. O Morro passou boa parte da vida dele com esse negócio de vida, digamos, nos últimos anos com o Lava Jato, ele trucidou os políticos, todo mundo que está lá, de Valdemar da Costa Neto, a tesoureira do Lula, todo mundo caiu na rede do Morro, todo mundo odeia ele, então ele ia durar três meses. O próximo presidente da Câmara ia aceitar o Morro Forte. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. desde 2016, o hospital está sob comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-06 pelo Google Play Store. BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Pausa BR. Uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde, na Rádio BocNews. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR. O encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias desta terça-feira, 12 de abril. E hoje entrevistando com muito prazer. Por aí, hein? Hoje já a sua aproximação vai determinar chuvas e trovoadas com maior facilidade pela divisa do Paraná, invadindo São Paulo, chegando ao litoral e a capital, juntando-se ao calor e ao clima abafado, não vai da outra. É temporal à vista, muito cuidado à tarde. Ventos fortes também vão soprar por todo o estado. Pode chover granizo em alguns lugares mais próximos ao centro do estado, a divisa do Paraná, entre o oeste e o sul paulista, avançando no decorrer do final da tarde e da noite por outras regiões paulistas. Tempo instável, portanto, nos próximos dias, frente fria chegando e trazendo queda na temperatura. 30 graus hoje, amanhã, já cai um pouco, mas a queda maior fica para quinta, sexta-feira, quando a frente fria terá passado e aí então chegará o centro de alta pressão que carrega o ar frio e vai baixar as temperaturas. Vem aí um feriado de tempo frio para todo o estado de São Paulo. Agasalhos, hein? Põe hoje aí para tomar um solzinho, deixa tudo bem arrumadinho para esse frio que vai chegar, tá bom? Grande abraço! Muito obrigado, meu colega jornalista Celso Verniz, sempre muito preciso nas suas previsões e com dicas valiosas para os amigos internautas. Muito bem, Monforte, o Fernando de Maria comentava agora no intervalo, é professor, doutor na área de comunicação, tem diversos alunos no curso de jornalismo, de publicidade e propaganda e ele é um especialista em pesquisa e ele, junto aos alunos, ele desenvolve pesquisas interessantes e que mostram, por exemplo, que os nossos alunos de jornalismo não veem mais jornais impressos, não escutam rádio, não veem televisão. É só internet, streaming, né Fernando? TikTok, nem o Facebook mais eles consultam. O Facebook já é uma rede velha, considerada velha, inclusive vazaram documentos do próprio Facebook que estão postando no Instagram para poder recuperar esse público mais jovem. O Facebook é de 2004, então já está aí, já para a faixa etária dos 30 anos, tudo bem, mas para os jovens, e esse é um grande desafio, né? Como atrair os jovens, especialmente no jornalismo, né? Atrair jovem para... Se a gente não consegue atrair nenhum estudante de jornalismo, por mais que a gente fale, como atrair o jovem em forma geral? Porque é tão bombardeado com tanta informação, tanta informação, e hoje, para ele, qual é o público alvo central? É o TikTok. O TikTok é a grande rede de jovens hoje em dia, daqui a um tempo pode ser outra, né? Então, gostaria de saber até a sua opinião, Monforte. Como atrair os jovens se eles não se informam, basicamente, né? Só tem aí essas redes sociais para poder ter algum tipo de informação, se é que tem algum tipo de informação? Até porque eles serão os consumidores de informação do futuro. Não, eles se informam daquilo que eles têm interesse, né? Eu vejo meus netos, eles não largam o celular, iPad e tal, essas coisas, o tempo todo mais jogando e tal. Informação para eles é uma coisa... Na escola, talvez eles tenham um pouco de informação e tal, mas quando eles estão sozinhos ou em grupo e tal, eu não vejo troca de informações nenhuma, a não ser essas coisas mais tecnológicas aí, esses brinquedinhos aí, eletrônicos, que eles adoram. Agora, isso daí é verdade. Cada ano que passa, a gente vê surgirem novas plataformas aí, novos meios de comunicação. Facebook, você vê, Facebook era uma novidade, uma coisa fantástica, hoje já está sendo considerada ultrapassada. TikTok, eu acho um horror aquilo. Uma coisa horror... Nossa! É uma coisa inútil. Mas para os jovens é interessante, porque tem coisas ali que interessam, a vida deles no momento. Então, vamos ver se tem algum Instagram, é uma coisa... É até mais palatável que o tal do TikTok, mas enfim... Isso daí sou eu, que tenho 70 anos, analisando. Eu acho que, inclusive, o futuro do jornalismo está nas mãos desses jornalistas que estão estudando agora, os próximos que virão, os próximos anos, e principalmente nos professores. É um baita desafio para os professores. A educação no Brasil, aliás, é um desafio tremendo. Este país não vai sair do lugar enquanto não investir, enquanto não fizeram um pacto, um pacto federativo pela educação, uma coisa séria. Não, não, o que temos hoje é um governo que não tem três anos e pouco, já teve quatro ministros, cinco ministros, um pior que o outro. Quer dizer, é uma coisa horrorosa o que temos tido no Brasil em termos de educação. Teve um que ia sumir, mas até fraudou até o currículo. Quer dizer, é inacreditável. Não, não, é uma coisa absolutamente inacreditável no Brasil. Tem um deles aí que vai estar candidato como governador de São Paulo. É tensão, hein? Se bem que tem um por cento só das intenções. Bom, ainda bem que só tem um por cento, porque é o tal de Weintraub, Abram Weintraub. Eu fico imaginando o cidadão do interior de São Paulo para pronunciar o nome dele. Mas nem consegui pronunciar o nome. Nem conhece. Nem conhece, nem sabe quem. Aliás, São Paulo, depois daquele deputado que está para ser cassado agora, que já fez esse sujeito, Artur Duval, agora, inclusive o relator, já deu o parecer a favor da cassação. É, tudo caminha para isso. Tudo caminha para que seja eliminado da vida pública, definitivamente. Porque é o tipo de político que temos hoje em dia. É um retrato muito mal acabado no Brasil. A gente até, duas semanas atrás, entrevistamos o Jamil Chad, né? Ah, sim. Aquele brilhante texto que ele escreve, né? Sobre, obviamente, a carta do Artur Duval, né? Depois, coincidentemente, na semana posterior, ele fez até uma carta, no caso, para o Eduardo Bolsonaro, né? A respeito daquele episódio, também, envolvendo... Da Miriam aí, então. Então, são situações que aí você tem torcidas, né? Na verdade, é essa. As torcidas, as pessoas não estão nem... O que ignoram o passado, ignoram outras realidades. E essa é uma grande preocupação. E a gente volta, porque hoje, infelizmente, Monforte, as pessoas... E aí, de forma geral, esse é o grande desafio. Como subsistir? Porque, para você ampliar o seu alcance, você passa, basicamente, pelas redes sociais. E como subsistir isso? Sendo que as redes, elas estão cada vez entregando menos. É como se fosse... Eu considero meio... Como se fosse meio... Te estimula você pagando. Aí, sim, você amplia o leque de acessos de internautas. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Você tem uma ideia? Semana passada, teve na universidade... Um jovem aqui de... Inclusive, aqui de Vicente Carvalho, Guarujá. O Conde Zila. Não sei se você conhece. É um dos... Ele tem as maiores plataformas de youtubers voltadas especificamente para a busca funk, tudo, enfim. E ele percebeu que está perdendo espaço. Até é isso. Está perdendo espaço. Então, ele estava investindo no streaming. Ele declarou isso. Aí, durante a aula, na semana... No final do mês passado, melhor dizendo. Então, até essas grandes... Ele é o segundo do mundo em termos de áudio, de música, né? De plataforma de música no YouTube. Mas o YouTube está entregando cada vez menos. Facebook, enfim. Isso imagina para o jornalismo. Como... Esse é o grande desafio. Como equacionar essa questão da produção jornalística, que é cara, mantendo a credibilidade, se tudo muitas vezes passa basicamente para você ter ampliação do leque de opções para mais pessoas serem atingidas usando, infelizmente, as redes sociais. Alguns países estão, efetivamente, obrigando, enfim, que os veículos consigam receber alguns recursos nesse sentido. Existem algumas tentativas aí por parte de algumas plataformas também nesse sentido. Mas, assim, a gente percebe que os pequenos, simplesmente, esses não têm chance alguma. Como lidar com isso, Monfort, essa questão econômica, da sobrevivência mesmo dos veículos? Qual o caminho do jornalismo que você analisa que possa acontecer como alternativa? São esses grupos, tipo Mindia Ninja e outros grupos que são caminhos alternativos aí para se buscar uma fonte de... e ter outras vozes também existentes? É, são caminhos alternativos. Mas, como eu disse, nós estamos aí no meio do caminho, né? Num vácuo aí, procurando uma maneira de você adequar a nova realidade do mundo às informações. Entregar a informação de uma maneira que as pessoas saboreiem ou tenham conhecimento dessas informações de uma maneira que elas apreciem. Esse que é o problema, você vê. Você falou, cada ano que passa você tem uma nova mídia aí, um novo meio de informação e tal. E vai ter que se renovando, se renovando até encontrar um caminho para que o jornalismo em si continua do mesmo jeito. Ele tem que pegar a informação e transmitir, entregar essa informação. Com credibilidade. Eu acho que o segredo é esse, com credibilidade. O problema é que as pessoas aceitam as informações que elas querem receber, que elas querem ouvir. Então, aí fica difícil. Você tem que provar cada vez mais que a verdade é essa. Olha, o caminho é esse aqui, meu filho. É esse que é a dificuldade, a maior dificuldade. É muito difícil você adequar a cada minuto, a cada momento da vida, um instante. É muito complicado, mas é a luta, a luta diária que nós temos que ter. Enfrenta isso. A televisão, na sua época, todo mundo assistia, era uma audiência estrondosa, uma coisa maravilhosa e tal. Hoje, pessoas mal comentam, quer dizer, é uma coisa impressionante o que aconteceu. Você, como homem de televisão, um dos mais importantes homens de televisão do Brasil, que são os principais âncoras do telejornalismo, que viveu todo esse momento, momentos importantes da vida nacional. Enfim, como é que você vê hoje, especificamente em relação à televisão? A televisão que se faz hoje, te agrada, Monforte? Não. Mas é o seguinte, você perde a audiência, a televisão está perdendo a audiência, e deixa de levar com ela a publicidade. A Rede Globo, que é a maior rede de comunicação do país, sem dúvida nenhuma, ela tem rádio, tem jornal, tem televisão, tem tudo o que tem. Ela teve um prejuízo fantástico no ano passado. Um prejuízo fantástico, 150 milhões de dólares, uma coisa assim. A família Marim teve um lucro, ganhou muito mais dinheiro. Por quê? Porque ela não está se importando só com a televisão. Eles têm, pelo menos, mais 30 empresas que são sócios. Então, eles estão se dedicando muito mais a essas empresas, também, algumas ligadas também, não todas, mas algumas ligadas também, de comunicação e deixando a Rede Globo como grande prateleira. Está se mostrando, essa daqui é o nosso ouro, né? É a galinha dos ovos de ouro, digamos. O jornal, a televisão e tal. Mas nós estamos aqui com mais 30 empresas. Daí que eles ganharam muito mais, tiveram um lucro fantástico. Cada irmão daquele tem mais de 6 bilhões de dólares na conta bancária, nas contas bancárias, sei lá onde, aqui no Brasil e no mundo. Então, é o seguinte, eles mesmos estão deixando de lado, o negócio deles agora é apostar na Globoplay, na Globoplay que é um negócio dentro da Rede Globo, dentro da empresa, que agora é que está dando lucro para eles. Que a Globoplay é que o retorno mais imediato que eles estão tendo é isso. A televisão em si é televisão aberta, inclusive. E essa, então, a cabo é melhor. Mas, pouco a pouco, vai se desmanchando essa audiência, porque a publicidade também já não é a mesma, não é a publicidade do governo, é a publicidade mesmo, privada. A coisa que dá mais dinheiro hoje dentro da televisão aberta é o Big Brother. você imagina, culturalmente, que a gente pode dizer, não é nem uma novela, uma produção fantástica, um Pantanal, nada. É o Big Brother, que é a diversão pura, é uma coisa, digamos, inútil. Mas é a coisa que dá audiência. É o maior faturamento da Globo no primeiro trimestre, pelo menos é. Eu acho que não deve ter mudado muito. O maior faturamento da empresa, porque não é só publicidade. Tem marketing, tem toda uma venda de pacotes para a pessoa assistir. Agora, uma rede como a Globo tem dificuldades com o governo Bolsonaro, do ponto de vista de publicidade. A publicidade do governo é destinada para outras emissoras, como a Record, a SBT, enfim, que são mais próximas do presidente Bolsonaro. Em que medida esse tipo de situação traz problemas para uma rede como a Globo? Olha, pelo que eu sei, essa publicidade do governo afeta, mas não é de sangrar não. As outras precisam, porque as outras precisam de qualquer coisa. Imagina, se a Globo está com um problema, imagina as outras. Então, o governo dedica o que ele tem para as outras emissoras que são mais amigas. Mas a Globo também teve problema com o Lula. O Lula já cansou de dizer que ele vem com sangue nos olhos desse Lula. Ele vai querer receber da Globo, ele já falou, que ele quer uma desculpa da Rede Globo pelo que ela publicou, como se o jornalismo tivesse alguma culpa das informações que chegavam até ele. Mas ele vem, ele já está falando em controle social da mídia, voltou com esse discurso, ele vem para massacrar. E o Bolsonaro já falou que não quer renovar a concessão da Globo. Quer dizer, tudo que é contra esse pessoal, que eu acho que eles são iguais, as pessoas não são iguais, são completamente iguais. Não são. Eles são políticos populistas e agem da mesma forma. Então, Bolsonaro ou Lula, a Globo está frita. Por isso que a família está saindo desse ramo e entrando em outros ramos para ver se tira algum dinheiro. É assim. Também, Monforte, que isso não é a exclusividade da Globo. As novas gerações, porque uma coisa são os ideários, como Roberto Marinho, mas aí vem as novas gerações e a gente percebe que já não tem mais a mesma preocupação com a comunicação. Porque, obviamente, hoje a realidade do setor é muito diferente do que era 30, 40 anos atrás. Então, isso não é muito diferente de outros grupos empresariais de comunicação espalhados pelo Brasil afora, especialmente familiares. Então, a gente percebe. Nesse sentido, você acha que há uma possibilidade, o Brasil ainda tem essa questão, de abrir o espaço para empresas estrangeiras investirem em meios de comunicação? Você é favorável, contrário a isso? Claro, hoje ainda tem isso, mas tem uma limitação. Você acha que isso pode ser uma alternativa? Ou você acha que aqui no Brasil é bem complexo isso acontecer? É complexo. Eu sou favorável, né? Mas você vê o problema de família, jornalismo em família. A SBT, por exemplo, não deu nunca. O Chico Santos nunca deu pelota para jornalismo. Sempre tratou jornalismo, apesar de ter acolhido lá o Boris Casol e tal. Ele nunca deu pelota para jornalismo, tanto que muda a programação. O jornalismo da SBT tem lá o meu amigo Carlos Nascimento também, mas nunca deu bola para isso. E os outros, a melhor emissora, além da Globo que faz jornalismo, eu ainda considero a Globo que é a que faz melhor jornalismo, vão falar, ah, você teve na Globo, você saiu da Globo, mas a Globo não saiu de você. Não é isso. Você, friamente, você olhando, quem faz melhor jornalismo é a TV Globo. Não tem jeito. Atrás vem a TV Bandeirantes, que está fazendo um bom jornalismo. Se você prestar atenção, você está fazendo um bom jornalismo. A TV Cultura faz um bom jornalismo também. Agora, a SBT, Rede TV, Record e tal, pelo amor de Deus. Agora, que pode abrir para grupos estrangeiros? A CNN está aí na TV a cabo, via satélite e tal. Faz um bom jornalismo. Pegou muita gente da Globo. Tem muita gente da Globo que está lá na CNN fazendo um bom jornalismo também. Eu tenho visto lá debates e tal, entrevistas, o próprio jornalismo. Eles pegam muita reportagem estrangeira e tal, dos Estados Unidos e tal, de correspondentes. Estão fazendo um jornalismo de direito. A Jovem Pan faz um bom jornalismo, o Monforte. Até caiu a... Caiu a... Caiu a... Tudo bem? Você me ouviu ou não? O negócio é o seguinte. Cada um tem... Os donos dos meios de comunicação, o capitalista, o que investe dinheiro nos meios de comunicação, todos eles têm uma maneira de encarar o jornalismo. Tem as suas posições políticas e tal. Isso daí você vê em todas as emissoras de televisão que tem assim. E a Jovem Pan tem o tuta lá que tem aqui almoçar com o Bolsonaro. Tem encontro com um, encontro com outro. E a linha dele é o seguinte. Pegou jornalistas com muita credibilidade, com Augusto Nunes, por exemplo, que agora desvirtuou. Agora, em vez de atacar Lula, ele ataca Lula, mas prestigia Bolsonaro. Ele tem a sua linha de atuação. Por isso que eu acho que a Globo, embora eu vejo pouco contraponto na Globo, eu acho que deveria ter mais, ainda acho que faz um jornalismo mais crítico. O Milão Fernandes dizia que jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Na medida em que você deixa a oposição de lado e começa a paparicar governo, então você deixou de fazer jornalismo. É o meu ponto de vista. O que você vê muito hoje também é o desrespeito. As pessoas não têm mais respeito. Simplesmente ofendem, agridem com uma disfarçatez impressionante. Ou seja, e o respeito às pessoas, o respeito às instituições. Ou seja, dar voz, vez a todas as correntes do pensamento. Você não vê mais isso, infelizmente. A mistura da opinião com a informação. Todo mundo opina. Só tem comentarista agora, viu, Monforte? É que nem de futebol. Não tem mais repórter, não tem mais jornalista. É só comentarista. É, todo mundo tem opinião sobre tudo. Quando todo mundo tem opinião sobre tudo, tem que ter cuidado. Porque é impossível você saber sobre tudo. Mais ou menos, né? Exatamente. Exatamente. Monforte, eu peço a sua licença. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos para o último bloco do Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Para a cidade melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque e Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque e Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Senadores, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, gestores públicos, educadores, médicos, empresários, jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo, a informação de qualidade e com credibilidade. Aliás, marca registrada do grupo Enfoque de Comunicação, que edita o BocNews. Apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Júnior, o programa já está há um ano no ar, trazendo importância e discussões não só no cenário regional, mas também estadual e nacional. Com entrevistados no estúdio ou de forma online no Brasil e no exterior. Jornal Enfoque Manhã de Notícias. A credibilidade da informação nas suas manhãs. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 9h30, nas redes sociais do BocNews. A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAC trabalha por isso todos os dias. E hoje temos o orgulho de dizer que somos um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. Queremos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Eu acredito. Eu acredito. Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias desta terça-feira, dia 12 de abril. E hoje, entrevistando com muito prazer, diretamente de Brasília, virtualmente, o colega jornalista Carlos Monforte, que acabou de lançar o seu primeiro livro, Jornalismo, o papel do jornalismo sem papel. E ele fará o lançamento, se der tudo certo, em maio, aqui em Santos. Ele que é Santista de nascimento. De time de futebol também, Monforte, ou não? É evidente, né? Eu tive um tio que era diretor do Santos, meus primos foram todos santinos. Não é, eu sou Santista. Eu ia com meu pai, assisti na Vila Belmiro, quase todo domingo. Pelé. É, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Tava lá no 11 a 0 contra o Botafogo. Isso, eu tava lá também, éramos dois. Um sábado à tarde chuvoso. Pelé fez oito, Pepe fez um gol olímpico de escanteio. Um jogo maravilhoso. Não havia muita gente, era chuvia sábado à tarde. Mas, Monforte, os Santistas tão meio bravos aí com o jogo que foram, viu? Ele escreveu um artigo, você chegou a ver, não? Um artigo que ele escreveu. Claro. O pessoal tá meio bravo com ele, viu? Ele falou, pera um pouquinho. Ele também não. Meio não. Bastante bravo. Ninguém futebol, o clube é brincadeira. Olha, eu particularmente gosto muito do Juca, né? Corintiano e tal. Mas, isso daí também foi demais. É um desrespeito com o Santos. Não, mas a opinião do comentário. Tudo bem, a opinião. Agora, você, de respeitar um time assim, qualquer um, pelo amor de Deus. Qualquer time. Tanto que vários times têm se solidarizados com o Santos. Porque, realmente, eu acho que ele passou dos limites. E, nesse cenário, só um adendo, dois correspondentes, né? Que são setoristas do Santos, do UOL. Então, foram ameaçados. Inclusive, foram alunos nossos, né? Ameaçados por torcedores, para eles tomarem uma posição. É meio complicado, né? Como eu vou falar sobre a opinião do comentário. Então, eu vejo como a questão das redes sociais é uma coisa... Tanto é que eles não estão indo lá, pessoalmente, por causa de... Com medo mesmo. Estão ameaçando para eles tomarem uma posição sobre isso daí. Infelizmente, é uma triste realidade. Semana passada, não foi? Também ameaça aos jogadores do Corinthians. Do Corinthians, enfim. O goleiro Cássio, especificamente. Enfim, é uma... A situação é bem complexa. É verdade. Mas, enfim. Agora, um forte mesmo. Eu lembro aqui, o Fernando também, nós lembramos. Acho que o Brasil inteiro lembra aquele episódio que você foi protagonista. E esse episódio acabou tendo uma grande repercussão no Brasil inteiro. Acho que foi o primeiro vazamento que aconteceu na imprensa. E que teve como resultado até a saída do ministro, daquele episódio do ministro Rubens Recupero. E você era o repórter, enfim. E aquilo acabou manifestando ali a opinião dele que o que era ruim a gente escondia. O que era bom a gente divulgava e tal. Ele era o ministro da fazenda na época. Enfim, esse episódio ainda repercute, Monforte. Porque, de fato, hoje em dia com as redes sociais todo mundo grava tudo... Isso é tudo válvula. Tudo válvula. Não existe nenhum vazamento hoje. Uma coisa que as pessoas gravam deliberadamente e colocam nas redes sociais. Mas aquele episódio ainda repercute, Monforte? Aqui no Boca News, viu? Não, mas é o seguinte. Não, ali foi... Era o começo dessa história de internet, de satélite e tal. Em Bratel ainda era do governo. Não havia ainda nem senha para você entrar no sinal. E ali eu não era protagonista. Eu era coadjuvante. O protagonista era o ministro. Depois, no outro dia, ele pediu demissão. Dois dias depois. Mas ali foi uma fatalidade. O começo de saber como é que funciona esses negócios. Eu conto no livro essa história e conto também o que aconteceu com outros... outros jornalistas também, com o Galvão Bueno, com a Fátima Bernardes, com o Geomir Betting. E com tantos outros jornalistas americanos e franceses e tal. Aconteceu a mesma coisa. No meio, no intervalo, conversas assim que puseram em xeque a... A credibilidade, digamos, dessas pessoas e... Enfim, esses problemas que acontecem no momento em que você está fora do ar, mas não está. E é isso aí. Se repercute? Não se repercute. Quanto tempo? Mais de 20? Quase 30 anos? No início dos 94, né? No início da década de 90. Tem até um trechinho do vídeo aí, mas no 94, que está disponível aí, obviamente, no YouTube. Essa é a vantagem também das redes sociais, você resgatar. Consegue lembrar. Mas ele dizia que era importante a gente divulgar, tá? Resgatar, mas com péssima qualidade. Sim, tem vídeo lá. Sim, tem vídeo lá. Nós temos aí, Felipe? Nós temos aí? Um trechinho aí, onde o ministro fala... O Cupero fala... Ninguém fala, né? Guarda o ruim e fala o bom, né? Ninguém fala isso, né? Todo mundo fala o mal e o bom guarda, né? É que o momento ali era um momento muito delicado. Era setembro, primeiro de setembro, e as eleições seriam em novembro. Então, tudo contribuía para o clima tenso. É verdade. Solta um trechinho só, rapidinho, só para lembrar desse... Para ver a imagem, Felipe. Eu preciso conversar com eles, senão eles me matam, né? Esse pessoal... Esse pessoal tem toda aquela corporação de economistas. É um negócio complicado. Porque vão dizer, pode ser proibido a vez anterior, que era ruim, agora que é bom, assim, né? E no fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulos. Eu acho que é isso mesmo. O que é bom, a gente fatura. O que é ruim, disconde. Não é? Uma curiosidade minha também. Esse negócio... Você andou batendo no PSDB? Andando umas porradinhas. Ah, eu falhei, né? Era por causa do Franco, né? Se eu não tivesse feito isso, ele queria se demitir. E toda vez que há um troço desse, para reequilibrar... Porque, você viu, eu começava a ver o Tribunal Eleitoral, não sei o quê... Então, para mostrar absoluta invenção, eu dou um cacete mesmo. Foi o que eu disse a Hugo. Isto é, toda vez que tiver um troço desse, eu tenho que dar um cacete. Se tiver uma declaração do PMDB, eu dou um cacete no PMDB. Muito bem. Não tem escrúpulos, né? É... Ninguém tem escrúpulos. Todo mundo guarda o que é ruim e fala o que é bom. É ou não é? Ou você é o contrário, Francisco? Mas, em Brasília, tem outro livro aí que o Monfort... Tem outro livro, né? Os bastidores, como é que funciona e os nomes... E alguns estão ainda aí, né, Monfort? Alguns nomes estão ainda aí desfilando, vem pra cá, vai pra lá. Parece que foi ontem, mas continuam. Então, essas curiosidades da política nacional. O papel do jornalismo sem papel é imperdível. Essas e outras histórias que vocês, amigos leitores, terão conhecimento lendo esse livro de Carlos Monforte. Hoje, quem quiser comprar, como é que faz Monforte? Nas livrarias? Enfim... É isso aí na... É mais pelo Amazon também. Estamos falando aí que é livro... É papel, né? Você compra na Amazon.com.br, mas é papel. E tem algumas livrarias cultura, o que resta da cultura ainda, né? Livrarias da Travessa, que eu fiz aqui o meu... Noite de Autógrafos aqui na Livraria da Travessa. É... Também... Pela... Ó, pelas principais livrarias que tem aí. Martins Fontes e tal, né? Em maio, né? Na Livraria Martins Fontes, provavelmente, né? Monforte vai fazer o lançamento aqui em Santos, e certamente vai ter a fila pelo Gonzaga. Será? É isso que eu tenho medo, de dar um frio na espinha que você não acredita, né? No estômago. É isso. Você tem, evidentemente, muitos admiradores aqui, pessoas que acompanham o seu trabalho e sabem da sua importância como jornalista, um dos principais âncoras do telejornalismo brasileiro. Fernando e Maria, nós estamos nos aproximando do final do programa. Temos que liberar o Monforte também, porque... Sim, sim. Não, só agradecer ao Paulo Eduardo Costa, Carlos Monforte é uma grande referência do jornalismo contemporâneo, excelente programa, ele que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Monforte, hoje você se afastou agora da TV Globo, você estava na Globo News, esteve na Globo News durante muito tempo, hoje passa desse tempo, hoje tem cinco canais de TV voltados para o jornalismo aqui no Brasil. Você, no caso, você acha que é espaço para todos esses canais? Você acha que há essa perspectiva aí mesmo de manutenção desses cinco canais com a entrada agora da Jovem Pan? E aí, só para finalizar a minha parte também, a respeito até a um livro do italiano Giuliano da Empoli, que é o Engenheiros do Caos, que é a questão das fake news que surgiram lá com o Steve Bannon, lá na Itália, que acabou, de certa forma, culminando lá com o presidente lá, o Berlusconi. Você acha que, e essa é a grande preocupação, que ele relata exatamente isso, essa questão do populismo, essa questão, e você falou dois candidatos populistas, mas essa questão dos algoritmos nas redes sociais, que obviamente avançam na questão das fake news. Como lidar com essa realidade aí, como o jornalista lidar com isso daí, nesse momento que vamos ter, especialmente jornalismo político, que aí a gente tem pisado em ovos aí, porque é uma relação muito complexa aí dentro do Senado, que a gente vai vislumbrar aí nos próximos meses. Ao mesmo tempo, nossa, é o seguinte, eu acho que isso aí faz parte dessa tarefa cada vez mais dura de jornalista, que é você entregar uma notícia com credibilidade e limpar ele, esse noticiário, das fake news. É um trabalho a mais, você tem que lutar contra a dificuldade de você obter a informação correta, porque nenhum político quer ver o seu lado podre exposto. Então você tem que lutar contra isso, mostrar o que é, e mostrar que ao mesmo tempo limpar tudo que foi inverdadeiro, mentiroso, a respeito do fato. É um trabalho a mais, mas você tem que lutar contra isso. Contra a questão de ter muito canal de televisão, lutando, promovendo jornalismo, não, eu acho que tem que ser, tem que fazer um bom jornalismo, nenhum deles, ou nenhum deles, poucos deles fazem bom jornalismo, eles fazem ali um lugar de tapa-buraco, porque é obrigatório você ter um tempo de atividade para jornalismo. Então a lei obriga isso, mas tem que fazer um bom jornalismo, e nem todos eles fazem um bom jornalismo. Eu acho que a Jovem Pan News, eu acho que é necessário, eu acho que, embora seja um canal a cabo, satélite e tal, eu acho que é necessário, tem que ter o posicionamento, como tem que ter outro tipo de posicionamento também. Eu acho que essa briga de ideias civilizadas, eu acho que é interessante e importante para você abrir o debate. Forte, olha, nós teríamos muito mais a conversar, nós temos limitações de tempo, você falou aí de bom jornalismo, ontem, até por curiosidade, a Folha, a UOL, lançou o obituário da Rainha Elizabeth, você vai ver, não, Forte? Isso acontece, mas o que vai fazer? Há todos os internacionais e todas as plataformas, enfim, é mais ou menos... Eu não sei se é comum nessa medida, você for o obituário da Rainha. Mas eu mesmo, quando fazia o Bom Dia Brasil, uma vez nós, o Franklin Martins fazia um comentário, nós jogamos um comentário no ar, e eu comandaria de ontem, ele tinha feito um comentário. Quer dizer, acontece isso, às vezes, é um... Eu acho que a curiosidade é que acontece esse... Tem o erramo, tem o erramo, faz o quê? Faz parte. Faz parte. Bom, Forte, era muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você, boa sorte aí no livro, e esperamos você aqui em maio para o lançamento do seu livro aqui em Santos. Muito obrigado, viu, Bom Forte. Eu que agradeço muito estar falando para Santos, lembrar da praia de Bimbaré, que eu jogava futebol de manhã e tarde, de noite, nas férias. De noite, porque quando fizeram aqueles onofortes, a gente jogava até de noite. Jogava no ataque ou jogava na defesa, Bom Forte? Eu não jogava, essa é a verdade. Chutava a bola, né? Sempre fui péssimo. Mas é muito bom falar para Santos, essa cidade de onde eu nasci, onde vivi boa parte da minha vida. E aí, muita saudade, tenho saudade de Santos dos Bondes, eu sempre falo dos Bondes, foi uma pena ter acabado com essas carruagens maravilhosas aí, que levaram tanto daqui para ali. Ia da ponta da praia para a cidade, Santos não tem centro, tem cidade. Então, eu morava na ponta da praia, ia da ponta da praia para a cidade de Bondes, era uma maravilha. Ia para a escola de Bondes, andava de Bondes, andava no estribo. Uma maravilha. Velhos tempos que não voltam mais, infelizmente. E olha, a tribuna continua na cidade. Mas não continua na General Câmara 90, né? Não, mudou de endereço. Para a Amador, é. Para a João Pessoa, agora. Pessoa, o prédio de TV. O prédio que agora está todo complexo, TV, rádio, tudo num prédio só. É, a antiga sede está fechada. A antiga já está fechada, já. Tanto na General Câmara como na João Pessoa, 129, né? Exatamente. 129, onde funcionaram as redações, enfim. Muito bem, Moforte, era muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Fernando e Maria, muito obrigado à equipe técnica, especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Nós saíremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque e Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais...